Matemática e suas tecnologias, questões de 136 a 180. Texto para questões de 136 a 137. A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. A respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo, os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais países desenvolvidos entre 10% e 15% da população total dos países desenvolvidos. Aqui está o gráfico, pronto. Suponha que o modelo exponencial de y, 363, é elevado a 0,3x, é que é x igual a 0, corresponde ao ano de 2000. x é igual a 1, corresponde ao ano de 2001. Assim, sucessivamente, é que y e a população de milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar esta população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento. Entre 2010 e 2050, deste modo, considerando que e elevado a 0,3x é igual a 1,35x, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será o número mais próximo de... O mapa ao lado representa o bairro de determinada cidade, do qual as flechas indicam o sentido das mãos do tráfico. Sabe-se que o bairro foi planejado e cada quadra representa a figura a um terreno quadrado, de lado igual a 200 metros. Considerando as figuras da rua, qual seria o tempo, em minutos, em que o ônus em velocidade constante é igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria para chegar até o ponto Y. Dados da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente das principais regiões metropolitanas do país vem caindo sistematicamente. Eram 467 milhões de passageiros em 1995, e este número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Neste período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho em 2001. O gráfico a seguir mostra o índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão a qual os passageiros transportados por dia do tamanho da frota de veículos. Espirito Santo. Vamos lá. Vamos lá. Estabeleceu obrigatoriamente a edição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos à exigência que, a partir de 1º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formado de biodiesel. Até junho de 2009, esse porcentual era de 3%. A média estimulada da demanda do biodiesel, bem como possibilita a redução da importância de diesel no petróleo. Estimativas indicaram que a adição de 4% de biodiesel no diesel serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel segundo semestre de 2009. Considerando essa estimativa para o mesmo volume, misturar a final do diesel com biodiesel consumiria o segundo semestre de 2009, qual seria o consumo de biodiesel com adição de 3%. O governo cedeu terrenos para as famílias construíssem suas residências, com as condições que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantido com a área preservada ambiental. Ao receber o terreno regular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demargou uma área quadrada da vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, o qual A é AB sobre 5 é o quadrado para o lado do quadrado. Neste caso, a área definida por Antônio ativará exatamente o limite determinado pela condição se ele... O gráfico a seguir mostra a evolução em abril de 2008, a mais de 2009 a população é economicamente ativa para as regiões metropolitanas. Pesquisadas. Considerem que a taxa de crescimento da população é economicamente ativa entre 2000 e março a junho, não, dia 5 de setembro a dia 6 de setembro, seja 4%. Então, o número das pessoas economicamente ativas, dia 6 de setembro, será... A suspeita em que haverá uma relação casual entre o tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir das observações clínicas para testar essa possível associação, foram conduzindo inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre eles, houve um estudo de número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. A música matemática se encontra em representação dos termos dos notas musicais conforme a figura. O compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma dessas durações coincide com a fração indicada com a fórmula da compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1,5, poderia ter compasso com 2 semi-minimas ou 1 mínima ou 4 coxetas, sendo possível a combinação de diferentes figuras. As figuras a seguir exibem um trecho de quebra-cabeças que está sendo montado. Observe as peças, são quadradas e há 8 peças do tabuleiro, a figura A de peças do tabuleiro da figura B. As peças serão retiradas do tabuleiro da figura B, colocadas no tabuleiro da figura C e na posição correta, isto é, de modo de complementar os desenhos. É possível preencher corretamente o espaço indicado pelo set do tabuleiro da figura, colocando as peças. O controle da quantidade de uma empresa fabrica de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se a loja acabar vendendo 4 aparelhos desse modelo para o cliente, qual é a probabilidade de que o cliente saia da loja exatamente com os 2 aparelhos defeituosos? Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais e se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem teria a ser o apartamento de luxo. Nos 3 primeiros dias, a diária custaria R$ 150,00. O preço da diária fora da promoção. Nos 3 dias seguintes, seria aplicada uma redução do valor diário, cuja taxa média da variação de cada dia seria de R$ 20,00. Nos 2 dias restantes, seria mantido o preço do sexto dia. Nessas condições, o modelo para aproximação idealizada apresentado pelo gráfico a seguir o qual o valor daria a função do tempo médio do número de dias. POU!